Olá pessoal, chegou hoje pra gente na oficina de Fusquinha 66 Esse carro foi instaurado há uns 3 anos atrás, tem um vídeo inteiro dele lá no canal, tá? Vou mostrar um pouquinho do detalhe que a gente vai fazer nesse carro agora A gente vai trocar os para-choques dele, a gente vai tirar fora, mandar cromar de volta Tá muito feio, só vou desbotando Vamos dar uma polida nele, tem um retoquinho na traseira pra fazer Infelizmente o mecânico colocou o escapamento, então vou trincando a lateral lá Vou te mostrar também Vou mostrar porque esse carro, porque esse carro eu não fiz o vídeo dele, pronto, não deu tempo Agora vou mostrar ele pronto, vou mostrar a parte do painel, essa pescaria que foi feita, forro de porta Vamos começar aí Olha aí, olha o para-choque como que tá Tá vendo aqui, ó Tá saindo croma Então a gente vai pegar ele, vamos desmontar, vou mandar cromar de novo Olha o farolzinho Esse azul aqui, é um azul bonito É diferente daquele outro que a gente tá fazendo ali, ó Aqui, ela é uma Midnight Esse aqui é o... não lembro o nome da tinta Eu sei que é a tinta do Honda Fit, novo Olha, olha o detalhe do pisca Olha o pisquinha Show de bola de focinha As rodas As rodas Marco pérola Por dentro da caixa de roda Isso é por dentro, olha o brilho que tá por dentro Tá vendo? Olha o brilho por dentro dele Caixa de roda, hein Lateral O friso grosso, né Da época Janelinha da época Olha o somzinho lá atrás Vou tirar essas calotas também, ó Vou mandar cromar essas calotas de novo Tá toda descascando Para choque traseiro, a mesma coisa Então, meia-meia A gente envelheceu pra meia-dois Colocamos tanto A manterinha pequenininha Tanto o nariz de bruxa A lateralzinha Show de bola Vamos colocar esse friso de volta no local, ó O pessoal arrancou O retrovisorzinho dele, ó Show de bola retrovisorzinho Olha o detalhezinho aqui, ó Tá vendo? Olha o detalhe da placa Tá vendo aqui, ó Detalhe da placa Detalhe da placa Ó o brasão Frisinho Show de bola Olha aí, ó Todo revestidinho bonitinho Tampa do tanque, ó Show de bola, hein O tanque desse carro foi pintado de preto, ó Preto vinílico Olha o friso aqui, ó Deixa eu colocar de volta no local Olha o interior dele Olha o interior dele Foi feita essa peçaria Foi feito esforro de porta Lá no primeiro vídeo tem Esforro de porta aqui Só na madeira Foi feito só na madeira Olha aí, ó Show de bola Olha onde passa o fio aqui, ó Olha o detalhe onde passa o fio Olha o som Foi feita uma estrutura de ferro, ó Com o som embutido embaixo Não é de madeira, é de ferro Tá vendo aqui, ó Tudo mesmo desenho, ó Acompanha o desenho do painel Tá Atrás a gente colocamos Fizemos o painel, o tampão, ó Na parte de trás aqui, ó Acho que vai dar pra baixar Aqui baixou Olha os moldes Onde fica os moldes aqui, ó Escondidinho aqui atrás Bem descretinho Aí, ó Show de bola Vamos trocar isso aqui também agora, ó Tá vendo isso aqui, ó Vamos trocar isso aqui Colocar o acabamento aqui, ó Nessa região aqui, ó Colocar o acabamento Nessa região que não tem, ó Tá sem, ó Esse carro tem a câmera de ré também Lá no nariz de bruxa Olha aí, ó Tem a câmera de ré lá no nariz de bruxa que a gente colocou Show de bola, hein Olha o painelzinho Olha o motorzinho dele Regressão eletrônica Quatro bicos Show de bola, hein Olha aqui, ó Olha aqui onde tá a câmera de ré aqui, ó Bem no nariz de bruxa O retoquinho que a gente vai fazer é uma coisa simples, ó Bem nessa região aqui, ó O mecânico colocou o escapamento E quando colocou o escapamento, aconteceu Acabou enroscando o escapamento no chão E trincou o paralama Tá vendo o escapamento ali, ó Tá vendo o escapamento ali, ó Acabou enroscando o escapamento ali E aquela machucadinha ali Então a gente vai arrumar isso aí É um lindo carrinho, hein Tá vendo o escapamento ali Show de bola, filho Bastante detalhe dele Vamos fazer esse retoquinho Mandar coromão aos para-choque Vamos fazer um polimentinho nele pra entregar Feito o polimentinho nele Tá muito embaçado, ó Tá sem brilho o carro por enquanto Vamos dar um polimento nele Deixa eu finalizar Olha aí, ó O painelzinho desse carro A cor do painel Show de bola esse painelzinho aqui, enfim Ó o marcador Combustível O som original da época Carrinho Show de bola Vamos trocar esse aqui também, ó Tá ruim Tô muito feio Cozinha funcionando legalzinha Olha o painelzinho Lindo painelzinho, hein Carinho Show de bola Carrinho Show de bola Gente, valeu Até a próxima Vou estar mostrando esse carro A parte de polimento Retoque na traseira Depois da montagem final Entregando ele Polidinho Até a próxima Valeu Lembra aí, hein Deixe seu like, se inscreva e compartilhe Valeu Tchau